O Domingo Espetacular começa com a polêmica do acidente de trânsito que envolve o ator Lima Duarte e uma motociclista que teve os ossos do quadril quebrados. O ator de 92 anos nega a culpa no acidente e diz que está com a documentação em dia. O episódio levanta uma questão. Existe limite de idade para desistir do volante? E os famosos que aposentaram a habilitação? É o que a gente mostra agora. Parece um roteiro de filme. Esse homem arrumou essa ação. Mas é vida real. Nossos protagonistas se cruzam numa tarde de quarta-feira na Zona Oeste de São Paulo. Lima Duarte é um dos maiores atores do país. Simone, uma entregadora que usa a moto como ganha-pão. Eu olhei para o meu lado esquerdo e já vi um carro do meu lado. E encostando já em mim. E fui freando minha moto, mas a moto enroscou no carro. Eu caída no chão, eu vi um carro parando lá na frente. E vi um senhor vindo andando em minha direção. Só que assim, eu não sabia quem era, né? Era Lima Duarte. O ator parou, chamou o socorro e esperou até que Simone fosse levada para o hospital, como manda o Código Nacional de Trânsito. Lima nega ter causado o acidente. Diz que a moto pilotada por Simone bateu na lateral do carro dele. O Guidão enroscou no retrovisor do carro. Enganchou mesmo. Quando enganchou, a moto virou para o lado do carro. Eu vi até a roda do carro passando, assim, perto de mim. Ele falou assim, calma menina, calma, ele falou. Aí eu falei, nossa moça, olha o que você fez comigo. Aí ele falou, você que veio em cima de mim. Sérgio é filho de Simone. Tem 20 anos e também trabalha como entregador. Ele chegou ao local do acidente minutos depois. Na hora que eu cheguei lá, na verdade, ninguém estava levando a situação com muita seriedade, né? Ela estava no chão e estava na equipe do Samuri, estavam conversando entre eles. Eles chegaram em mim e falaram que não era nada demais, que ela só tinha se ralado um pouco. E que, ah, acidente de moto, assim mesmo, acontece. Aí que chegou um desses bombeiros e eu falei assim, tem que explicar direito a história, que ele que me atropelou, senão a culpa vai ficar em mim. Aí ele falou assim, ah, mas a culpa não vai cair nele mesmo. Ele é famoso. Aí que eu fiquei sabendo que ele era famoso. Essa foi o mineiro que me deu. Lima Duarte está com 92 anos. É ativo nas redes sociais. Faz vídeos falando sobre o time do coração. É o grande que se compara aos maiores do mundo. Mostra os encontros de família e, principalmente, o sítio onde vive, cercado de muito verde, em Dayatuba, interior de São Paulo. Aqui no sítio, tem um sítio grande. E cada uma dessas árvores é um amigo meu. É também no sítio que ficam os carros de Lima Duarte. Neste vídeo, ele mostra o xodozinho, um dos primeiros modelos com injeção eletrônica. Saiu o carro com injeção eletrônica. Esse é o primeiro. Mas o grande destaque é esta caminhonete aí, que ele exibe com orgulho. Foi o veículo usado nas gravações de um dos seus personagens inesquecíveis. Certo ou errado, provocando ou não o acidente, o caso levanta uma questão. Existe uma data limite para se estar ao volante? Alguns famosos decidiram dar um tempo. Stênio Garcia, de quase 91 anos, que já deu vida a um caminhoneiro que rodou o país, desistiu de dirigir por longas distâncias. A cantora Edith Veiga é outro exemplo. Faz-me rir o que andas de centro, que te adoro e morro por ti. Na década de 60, ela ficou nas paradas de sucesso por anos, com a música Faz-me Rir. Toda independente. Edith Veiga dirigia desde 18 anos, quando comprou o primeiro carro. Eu fui grande motorista, foi isso, foi. Nunca bati, nunca encostei, nunca... Mas aos 80, decidiu que era hora de parar. Hoje, você encontra coisas assim absurdas no trânsito. As pessoas não respeitam, não têm sensibilidade. Eu fico preocupada se vejo alguém da minha idade dirigindo. Eu fico muito preocupada, porque eu acho que ali, dali, vem uma moto e tchá. Eu ligo a minha seta, ó, tem um motoqueiro, eu deixo ele passar, olha aí, ó. Agora eu pego a minha faixa. Já o seu José não se incomoda com as motos do caminho. Taxista aos 94 anos, ele trabalha muito e acorda cedo. O horário de sair de casa é 3h30, 4h, muito tarde. Quando é 4h, já sai com raiva. É cheio de vitalidade. Olha aqui, ó, segura aí, cara. Segura aí, hein. E precisa, afinal, são 16 horas por dia trabalhando nas ruas de São Paulo. Desde 1948, haja história. Eu fiz 16 patas dentro do carro, eu e a mulher e Deus. Atrás do volante, ele se realiza. Posso estar doente do jeito que for, entrei aqui e estarei. E nada parece afetar o seu José. Ele diz que é um motorista cuidadoso e nunca bateu de carro. Mas, afinal, um idoso pode seguir dirigindo até quando? O Código Brasileiro de Trânsito não determina uma idade máxima para o condutor. Mas as condições para manter a habilitação mudam após os 70 anos. Os exames médicos precisam ser feitos com maior frequência, renovando a CNH a cada 3 anos. Mesmo assim, segundo especialistas, é importante também estar atento aos sinais do corpo. Com o avanço da idade, as funções cognitivas, motoras e sensoriais podem ficar comprometidas. O idoso tem essa dificuldade em dividir a atenção. Então, olhar um aplicativo de mapa e olhar a placa, ele tem essa dificuldade na hora de dividir essa atenção. Com o envelhecimento, a gente tem a presença muito frequente de doenças como catarata. É muito importante que ele tenha o exame oftalmológico bem apurado. Com o envelhecimento, ele também vai diminuindo a capacidade auditiva. Apesar disso, a geriatra alerta que a capacidade de dirigir está muito mais ligada à saúde do que à idade. A gente pode ter indivíduos de 70 anos, que a gente brinca que é o idoso fitness, e a gente pode ter um indivíduo da mesma idade, debilitado, acamado, cadeirante. Claro que tudo isso tem dois componentes básicos, né? Genética e estilo de vida que você teve ao longo da sua vida. Aos 80 anos, seu Francisco continua dirigindo e garante que dirige muito melhor hoje do que quando começou. É isso, seu Francisco? Tati, você tem razão. Para ele, a maturidade trouxe responsabilidade no trânsito. Eu dirigia mal. Era sempre com pressa. Eu lembro que as minhas filhas do banco traseiro, eu as derrubei várias vezes. Foram para o chão, porque eu estava com pressa. E com o tempo, não. Com o tempo, a gente aprende que a pressa não leva nada. Você vai ganhar o quê? Dois, três, quatro, cinco minutos. O administrador de empresas conta que, além da autonomia, ter condições de dirigir o próprio veículo, mexe também com a autoestima. A filha confia em mim para eu levar meus netos para um lado e para o outro. Você se sente mais responsável com isso. Mas isso também te promove a tua autoestima. Não tem porção. E você pensa que ele está sozinho nessa? Negativo. A esposa de 74 anos também adora dirigir. Não bebo nada se eu for dirigir, porque se eu for pega e ficar um ano sem dirigir, eu vou ficar louca. Idosos que param de dirigir têm uma maior chance, por exemplo, de desenvolver depressão. Show depressão! Seu Miguel tem 86 anos e, nos mais de 40 anos ao volante, aprendeu que paciência no trânsito é fundamental. Não corro demais, né? Chego na rodovia, eu pego minha mão, eu vou direto. Quem quiser passar na frente, passa. Quem quiser me xingar, xinga também. É um mito achar que o idoso na direção é um perigo. Mas ele não anda correndo, ele não anda embriagado, ele não anda com o carro fora de manutenção. É um indivíduo que cuida do seu veículo. O ator Lima Duarte não quis falar sobre o acidente com a motociclista Simone, mas publicou uma nota nas redes sociais. De fato, fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade. Prestei imediatamente todos os socorros necessários. Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução de seu tratamento. O ator afirma ainda que a habilitação está válida e está em dia com a lei. Simone segue internada. A entregadora quebrou os ossos da bacia em cinco partes diferentes e aguarda cirurgia num hospital da capital paulista. Eu sou sozinha, eu e meus dois filhos. E eu não tenho outra renda, minha renda é trabalhar de moto. Então, se eu ficar três meses na cama, é três meses sem trabalhar. Se eu ficar seis, é seis. Eu não sei como eu vou me alimentar, não sei como eu vou pagar minhas contas, não sei. O Lima, ele mandou uma representante dele vir falar comigo, que falou assim, estava em nome dele e da família e que iria me ajudar. Eu acho que, no mínimo, ele deveria arcar com o meu dinheiro, assim, a minha renda, o que eu tirava da moto até eu voltar a trabalhar. Eu preciso manter a minha casa como era.